Meu chão cai, o abismo aberto é parte de mim Sou tão profundo, nem vejo o fim Sequei na terra um vácuo sem fim A dor que faz eu resistir É a dor que faz eu desistir Não peça mais o meu querer O amor é belo sem saber Pode ir que é pra lá que eu vou Pode vir porque ainda estou O sentimento que eu chamo de amor Esse lamento que eu lhe dou em flor Ah, eu naveguei Ah, eu escorrei Ah, eu naveguei Desculpe amor Mas a natureza ajudou E da areia brotou essa flor Livre para o amor Chega dessa dor Me liberte Não quero pedir Quero só sentir Esse enlace Cresce a dor que não lhe merece Amor que foi Embora foi Embora foi Embora foi Teu cor Teu cor Teu cor A CIDADE NO BRASIL